E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje, minha mãe novamente vai aparecer fazendo um bife à parmegiana. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site www.cozinhadazueira.com E já aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like e um comentário pra fortalecer. E aí, chega de enrolação, então vem comigo no detalhe! E o primeiro passo dessa receita é a gente escolher um bife, que ele seja um pouco mais fino, porque a gente vai fritar ele bem rapidamente, que eu vou explicar mais pra frente. Escolheu seu bife, agora é hora de temperar. A gente escolheu temperar com alho e pimenta calabresa e um salzinho, mas fica a seu critério de escolher o tempero que você quiser pro seu parmegiana. Para empanar o bife à parmegiana, a gente vai usar farinha de trigo com sal, ovo, também com sal, e aí tá o toque na farinha de rosca, um pouco de farinha de queijo, ou um queijo ralado. E fica a dica pra deixar perfeito o bife à parmegiana, que é pressionar bem na hora de empanar. E fica a dica pra deixar perfeito. Chegou a hora da fritura, agora é só fritar em óleo bem quente pra dar aquele sustinho no nosso bife e ficar super crocante. E pra você que pensa que bife à parmegiana veio lá da Itália, da região de Parma, não tem nada a ver. O bife à parmegiana é criação totalmente de nós, brasileiros. Claro que tem a influência aí dos italianos, mas tenha orgulho, o bife à parmegiana é da nossa terra. Aqui em casa a gente prefere o bife à parmegiana com um pouco menos de molho que ele um mais rústico. Mas fica a seu critério colocar um molho pronto, ou fazer o próprio molho, que em breve vou ensinar aqui no canal. Se você quiser, já deixa aqui o seu comentário, que em breve vai ter receitinha. E claro agora, pra finalizar, a gente coloca mussarela ralada e coloca no forno pra gratinar. Depois disso, é só chamar todo mundo e bater aquele rango maravilhoso. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também não esquece de acessar o nosso site, que é o www.cozinhadazueira.com Seguir a gente nas redes sociais, que é arroba cozinha da zoeira. E fora isso, come o infimeir!